Para você que quer melhorar a saúde e a alimentação, uma boa dica é aproveitar as promoções da Semana do Peixe lançada pelo governo federal. Até o dia 17 de setembro, supermercados, feiras, bares e restaurantes vão incentivar o consumo regular de pescados, uma fonte rica de proteína. O peixe é muito mais sustentável, tem menos gordura e mais ômega 3. Também foi lançada uma cartilha com dicas sobre o produto e receitas regionais.